Eu estava comentando aqui fora do ar que às vezes eu penso, eu me pergunto se deve haver alguma escola por aí, subterrânea, alguma coisa assim, sabe, bem escondida, onde as pessoas vão para aprender a se enrolar. Porque não é possível, a gente recebe aqui perguntas que não é para amador, é para coisa assim profissional. Então deve ter uma escola por aí, onde as pessoas estão aprendendo a se enrolar. É o nível da pergunta que nós vamos tentar ajudar e responder agora. Vamos lá. Meu nome é Cristina e eu sou casada há 17 anos. Nesse casamento nós tivemos um filhinho, agora de dois anos e meio, mas nós tivemos um casamento bem conturbado, cheio de traições por parte do esposo. Nós terminamos por duas vezes. Na última vez eu me relacionei com uma outra pessoa e quando meu esposo descobriu, ele ficou bem transtornado, tentou reatar. Eu ainda como essa pessoa e eu acabei aceitando e acabei me envolvendo com os dois, né? Tanto o que estava namorando quanto o ex-marido, enfim, ficou uma confusão só. Mas eu acabei me decidindo pelo meu casamento e nós seguimos aí com o nosso retorno. Só que toda vez que acontece alguma coisa que o desagrada, algum erro meu, ele fala sempre que eu estou mentindo, é que eu estou enganando, aí ele sempre traz essa situação do retorno que foi bem desagradável, né? Em relação à minha parte e começam a falar coisas assim que me ofendem bastante, como que eu sou incapaz, que eu sou um lixo, que eu não presto, que eu não tenho capacidade. Enfim, essas situações é bem ruim e eu pedindo uma ajuda para saber o que eu devo agir. se eu devo continuar neste casamento ou não, porque ele fala que o retorno foi a pior coisa que aconteceu na vida dele, que ele se arrepende muito, muito até o último fio do cabelo, que ele é muito mais feliz em mim, que ele voa, que ele segue, que eu sou uma âncara, que eu puxo ele para baixo. O que eu faço? Olha só, 17 anos juntos, várias traições da parte dele, duas separações, dois términos, na última ela se envolveu com o outro, enquanto estava com o outro, começou a se envolver de volta com o marido, que queria de volta, ficou com os dois, decidiu deixar o outro para voltar com o marido, e agora que o marido a tem de volta, ele fica pisando, humilhando, xingando, chamando de lixo, de incapaz, de âncora, enfim, que é a pior coisa que aconteceu na vida dele, etc, etc, etc. Muito bem. Deixa eu me falar uma coisa para você, aluna. Você tem basicamente dois caminhos. Dois caminhos. Está difícil de entender aqui qual de vocês dois é mais bagunçado, de formas diferentes, mas vocês dois são muito bagunçados dentro de vocês. Ele, por tudo que ele fez com você, durante todos esses anos, te traiu várias vezes e agora continua fazendo, te tratando dessa forma. Pior que lixo, porque muita gente não trata lixo como ele te trata. Então, ele bagunçado do jeito que ele é, e você bagunçada porque você, primeiro, tolerou tudo isso por tanto tempo, depois saiu desse relacionamento, pulou num outro relacionamento, eu fico com pena desse outro. que também, provavelmente, é um outro bagunçado da vida para ter aceitado ficar com você nessas situações. Então, você pulou logo para outro, aí, enquanto eu estava com ele, ainda tinha relacionamento com seu marido, agora volta com seu marido e se sujeita a tudo isso. Você está muito bagunçada. Sabe, Cristina, eu não falo isso para te diminuir de forma alguma. Eu falo isso para poder te dar um reflexo, como um espelho. Estou tentando jogar um espelho na sua frente para você enxergar a sua situação e se enxergar o quão bagunçada você está. E, como eu falava, para você, para vocês dois, é uma de duas soluções. Uma solução é vocês se separarem de vez, porque do jeito que vocês estão, vocês fazem mal um ao outro. Você faz mal a ele e ele faz mal a você. Basicamente é isso. E a criança de dois anos, a filhinha de vocês, dois anos e meio, vendo tudo isso, vocês fazem mal um ao outro. Esse casamento já acabou há muito tempo. Não existe casamento. Isso aí não é casamento. Então, uma solução, que não é a melhor, eu entendo, mas pelo menos é a menos pior, é de vocês pararem de machucar um ao outro e fazer isso com a filha de vocês. E, depois de separado, você buscar uma cura, um restabelecimento, não entrar em outro relacionamento, por favor, enquanto você não se curar, não estiver bem. Então, esta é uma solução. Repito, não é a melhor, não é a ideal. E a outra solução para vocês? Só Deus. É um milagre. A situação, o caso de vocês, sabe, por ser tão assim enrolado, por ser tão assim um caso de pessoas quebradas, a boa notícia é que vocês são perfeitos para se tornarem um milagre de Deus. Sabia disso? Porque, para Deus, quanto mais quebrado, mais destruído, mais improvável, melhor. e vocês são essas pessoas. Vocês estão, assim, bem qualificados para um milagre de Deus. Por isso eu digo para vocês, se vocês quiserem, só basta querer. Se vocês quiserem, vocês não vão demorar para receber um milagre de transformação na vida de vocês e no casamento de vocês. Porque, do jeito que vocês estão, vocês qualificam rápido. eu acho que Deus vai fazer uma linha expressa para vocês. Deus vai tratar o caso de vocês com prioridade. Porque o caso de vocês é o milagre. Então, Ele, como especialista de milagres, de transformações de vida, de casamento, Ele é o único que pode restaurar a sua vida, curar o coração, o seu coração, de tudo que você já passou. eu posso só imaginar o quanto você já passou neste relacionamento. Eu posso só imaginar o quão quebrado o seu marido é por te trair tanto e depois que perdeu você, não aceitou, foi lá e brigou por você e tirou você de volta do outro, só para depois ficar tripudiando, tripudiando e maltratando e te chamando de lixo, de âncora. Eu posso só imaginar o quão quebrado, o quão doente por dentro está o seu marido. Eu posso só imaginar. Então, se vocês derem a Deus esta oportunidade, a vocês mesmos, esta oportunidade, a Deus o direito de trabalhar na vida de vocês, Ele vai transformar esse casamento. Tenho certeza disso. E se ele não aceitar, se o seu marido não aceitar inicialmente, faça você a sua parte. comece você. O que eu vou dizer, não vai demorar muito para acontecer um milagre aí na sua vida e na vida do seu marido e no seu casamento. Se vocês se voltarem para Deus de verdade, quando eu digo se voltarem para Deus, não é ir à igreja, somente não. Eu estou falando de um pacto, um compromisso com Deus. É de você fazer o que a palavra de Deus manda. Se você vier à terapia do amor e você ouvir o que você vai ouvir, colocar em prática, eu tenho certeza que a sua vida muda e o seu casamento muda também. Mas, se vocês não fizerem isso, se vocês não estiverem dispostos a buscar essa ajuda de Deus, então, eu reverto para a primeira solução. É separação. É separação, porque a pior coisa que vocês podem fazer neste momento é continuarem juntos sem buscar ajuda. Lembrando que nesta quinta-feira nós vamos falar nesta quinta-feira santa sobre as bagagens. As bagagens. Você pode imaginar as bagagens da Cristina e do marido. E o que está chocando aí entre os dois. Vamos aprender como lidar com isso, como vencer, como superar. nesta quinta, oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu esperamos por você e você pode participar da Terapia do Amor em qualquer parte do Brasil. Basta acessar terapiadoamor.tv para mais endereços. Inscreva-se aqui no canal para ser avisado de novos vídeos. E tem aí um sininho que você tem que ativar para que nunca você perca uma notificação. E se o vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Obrigada.